Seu pai era um bom atleta, né? Era. Só que não era uma boa pessoa. Fala, bebês! Vocês estão bão? Eu tô bão! E o filho de Elisa Samúdio deu sua primeira entrevista. Hoje o jovem Bruninho já é goleiro no Atlético Paranaense e falou pela primeira vez sobre seu pai. Goleiro Bruno, veja! Eu não precisava, mas... O ser humano é difícil de entender, né? No caso do Bruno, hoje talvez... Eu acredito que hoje não faça tanta diferença o ato cometido dele lá atrás. Mas os homens vão chegar, a velhice chega e o peso de tudo que ele fez vai estar nas costas dele, vai ser na velhice. Por que a senhora fala isso? Por que a senhora fala que a conta vai chegar pro Bruno? Na velhice? Na velhice. Por que vai ser a época que ele vai fazer um... uma consciência, né? Vai começar a fazer aquele exame de consciência. O que eu fiz lá atrás? Como é que eu poderia estar hoje? A senhora fala da velhice de todos nós, de chegar ao arre... do que eu fiz na vida? Sim, porque você vai fazer um autoexame. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? O que pesou mais na minha vida? Foi os atos que eu pratiquei de maldade com as pessoas? O que vai pesar mais na hora que eu me for daqui? Será que ele não pensa essas coisas hoje em dia? Eu acredito que não, sabe, Geraldo? Mas eu acredito que mais... Hoje ele tá com 39 anos. Mais uns 10 anos, 15, ele vai começar. Ou talvez não, Sônia, a gente nunca sabe. Existe o peso do remorso, é uma facada diária na alma. O peso do remorso, ele é uma facada diária. Ele não podia estar ao lado do filho, usufruindo aí da alegria de tudo que ele tá vivendo hoje. Poderia, né? Ele não precisava ter tirado a vida dela. Agora, se você perguntar pra mim o porquê que ele tirou essa pergunta, eu não sei que ele te responder. Até hoje? Até hoje. Porque eu sempre acreditei que não foi só por pensão. Mas ele chegou numa reportagem um tempo desse que ele acabou dizendo que tem algo mais. Eu acho que eu me recordo, Sônia, que ele falou que ele não poderia falar agora, que não era o momento. Que tinha algo mais. Se ele fala que ele é inocente, que ele não teve culpa, por que que nunca ele não falou? Você sendo inocente, você não vai brigar, não vai descabelar. Agora, tem uma coisa assim que eu carrego e é uma coisa muito dolorida pra mim, é pensar nas mulheres que teve envolvimento no crime da minha filha. Porque as mulheres que teve envolvimento, tirando a Ingrid de mulher do Bruno atualmente hoje, mas a Fernanda e a Daiane eram mães. Eu gostaria de uma hora, tivesse a oportunidade de perguntar pra ela como é que é a consciência delas hoje, vendo os filhos, porque elas puderam acompanhar o crescimento das filhas, a Daiane principalmente, porque a Fernanda tinha um filho adolescente na época, mas a Daiane não. A Daiane acompanhou o crescimento da Bruna e o crescimento da Maria Eduarda, que era um menino, acho que na época de 4 e 2 anos de idade. Olhando pra ela hoje, será que não pesa nada na consciência dessa mulher? Pô, eu estou com a minha filha hoje. Será que ela não pensa que ela tirou uma mãe? Porque o Bruninho poderia estar com a mãe dela, dele, e hoje não está. Então, isso me dói demais, porque na época, quem largou o Bruninho, deixou uma comunidade, foi ela e mais uma pessoa envolvida no crime da minha filha. Um bebezinho de 4 meses, no qual ele foi encontrado pela doutora Alessandra, surto e fomento. Eu estou com as minhas filhas, o Bruninho está com a avó, mas poderia estar com a mãe. E eu fui, não responsável direto, mas ela teve a parcela de... Ela foi... ajudaram, né? ajudaram a esconder, ajudaram a ocultar, ajudaram, né? Tudo que eles fizeram com o Bruninho. Só gostaria que alguma delas procurasse a senhora? Não. Mas eu gostaria de saber o que elas pensam hoje. Se elas têm algum tipo de remorso, se elas, quando enxergar o Bruninho hoje, falam, pô, eu tive uma parcela de culpa, pela ausência da mãe na vida desse menino. Quando você ficou sabendo de toda a verdade, você lembra desse dia que ela te contou? Não, fiquei normal, porque, tipo, pra mim, as duas pessoas, tanto no pai de sangue enquanto minha mãe que já se foi, era uma pessoa desconhecida pra mim. Tipo, não conhecia, nunca vi na minha vida, então, pra mim, não fez tanta diferença. Quando você ficou sabendo do peso de quem era o seu pai, porque o seu pai, o seu pai, era um bom atleta, não? Era, só que não era uma boa pessoa. Pois é. Você tem ódio dele? Tenho nada. O que você tem dele? Pô, eu tenho pena só. Pena, é isso que eu tenho pra falar. Tinha uma carreira muito incrível pela frente e destruiu tudo. Você já sonhou com a sua mãe? Já teve? Nada. Nunca. Nunca. Eu olho pra você, me passa tanta coisa pela cabeça, tanto, tanta coisa, mas o que mais, olhando pra você, eu desejo, desejo que Deus te abençoe, cara, que você tenha uma carreira brilhante, que você consiga logo dar essa casa pra tua mãe. Que você encontre gente do bem do seu lado. Que você não se perca, porque muitas vezes a gente pode encontrar gente que não é legal. E essas pessoas que não são legais não deixam a gente legais também, entendeu? Tira a gente do nosso propósito, né? É, do nosso propósito. Por exemplo, teu pai biológico foi tirado de campo por... Besteira. Não besteira, mas... Não besteira, mas por companhias, por... Uma escolha. Por decisão errada. Sim. Bruninho, e se um dia teu pai biológico te procurar? Pô, se ele quiser me ver, ele vai ter que vir aqui correr atrás. Mas sabe o que você tem que correr atrás agora? Nesse brilhante futuro seu. Sim. Muito bem, bebês, a vida segue e não para nunca, não é mesmo? Gostou de ver o filho de Elisa pela primeira vez? Qual sua opinião sobre essa história toda? Comentem e se inscrevam, bebês. Até o próximo vídeo.